Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente acabou de receber mais luvas aí da X11 Essa aqui é a Blackout 2 É uma luva com proteção na parte que você precisa pôr a mão no chão aí se cair Proteção entre o dedo indicador e o dedão Grip nos dois dedos Proteção de slider em todos os dedos, tá? Proteção na parte do soco Essa é a Blackout 2, é uma versão nova, tá? Quem quiser conferir essa luva, a gente está na rua Pamplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí nas perguntas do YouTube ou pelo WhatsApp que a gente responde Ou vem direto na nossa loja, tá bom? Na descrição vai ter o link para comprar e para ver as outras luvas também da X11 E a gente está aí à disposição, valeu? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí e até mais, tchau, tchau!